Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho! Oi, minhas criança fofa! Eu e a minha Pima Baby Molanguinho temos material escolar novo. Vou mostrar pra vocês, não é, Pima? É sim, Prima! A minha tia comprou material escolar novo pra mim e pra você. Tem da princesinha Sofia, dos Minos, Unicórnio, vários materiais legais! Olá, amiguinhos! Hoje eu vou mostrar pra vocês alguns materiais escolares novos que eu comprei pras meninas. Pra minha filha, Baby Alive Amandinha, e pra minha sobrinha, Baby Alive Moranguinho. Tem várias coisas legais! Eu vou mostrar primeiro esse estojinho aqui, o de unicórnio, super fofinho. Olha que coisinha mais linda! É um estojinho todo rosinha. Olha que bonitinho! E aqui tem um zíper pra gente abrir e vamos ver o que tem aqui dentro. Ah, essa aqui é a parte da frente, ó. Tem os unicórnios desenhados. Tem aqui um caderninho, super fofinho. Olha que bonitinho que é esse caderno! Tem um unicórnio aqui com cabelo vermelho, chifrinho de unicórnio, tem um verde e outro branquinho de cabelo colorido. Aqui você pode escrever o deverzinho de casa ou então fazer de anotação. É muito bonitinho! Deixa eu ver o que mais tem. Ah, vem uma régua também, super bonitinha! Toda de unicórnio, dos mesmos unicórnios que vieram desenhados na bolsinha e também no caderninho. Bem fofinha! Um apontador! Olha que diferente esse apontador! Esse aqui não tem o desenho de unicórnio, ele é só rosa. Tem lápis de unicórnio! Ah, que lápis bonitinho! Todos dois são todos desenhados de unicórnio. É um lápis bem legal, ele ainda não tem ponta. A gente tem que apontar ele ainda. Borrachinha de unicórnio também! Ah, que bonitinho! As meninas aqui em casa adoram personagens e elas adoram unicórnio. Olha aqui como é que ficou vazio. Deixa eu fechar. Ficou bem bonitinho. Vamos abrir o próximo. Olha só, aqui eu tenho três lencinhos. É porque às vezes na escola, quando elas estão gripadas ou alguma coisa assim, a tia pede para levar lencinhos. Para poder limpar o narizinho ou alguma sujeirinha na mão que fizer. E esse lencinho aqui, é só você abrir por aqui. Olha! Ai, rasgou um pouquinho. E pegar o lencinho. Ele é decorado. Olha só que gracinho. Vou mostrar um para vocês. Esse aqui é todo decoradinho. De ursinho, olha. Tem um ursinho aqui. E outro aqui. Olha que bonitinho. Esse aqui é bem fofinho. E cada um tem um desenho diferente. Esse aqui é de ursinho. E essa casinha aqui da Princesa Sofia. Deve ser linda. Vamos ver aqui. Deixa eu abrir aqui a parte de cima. É uma casinha porta-lápis. Ah, eu acho que as meninas vão gostar. E vai ser muito útil. Porque ela pode deixar o lápisinho dela aqui. Olha só que fofinho. Ah, vai ser bem útil mesmo. Aqui tem vários buraquinhos. Você pode colocar o que você quiser. E tem algumas coisinhas aqui dentro. Será que essa casinha abre? Abre sim. Vieram aqui três lápis. Da Princesinha Sofia. Olha que bonitinho esses lápis. Aí eu adorei. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Ah, um caderninho de anotação. A tia pode colocar aqui alguma anotação para a mamãe. Para ela mandar para casa. Um apontador. Igualzinho do kit do unicórnio. E uma borrachinha também igual. Só que do tema da Princesinha Sofia. Ah, eu adorei essa casinha. Olha só que legal. A gente pode colocar aqui. Ah, a tampinha. Deixa eu fechar aqui. Ah, não. É ao contrário. Assim, ó. Pronto. Aí eu coloco aqui o caderninho. O lápis. O lápis. Ah, na chaminé. Guardo o apontador nessa parte aqui. A borrachinha também. E mais um lápis. Ah, ficou super fofo. E mais um kit legal. É esse aqui dos Minions. Olha só que divertido. Deixa eu ver aqui. Parece ser muito legal esse kit. Prontinho. Ih, vamos ver o que tem aqui de legal. Deixa eu tirar aqui. Veio lápis de cera. Giz de cera. De várias cores. Olha. Tem amarelo, roxo, verde, azul, laranja e vermelho. Todos eles são dos Minions. Bem legal. Aqui tem um broche. Olha só. Você pode colocar na sua roupinha. E vai ficar bem legal. E vieram também três carimbos. Olha só. São dos Minions o carimbo. Dois eu acho que são vermelhos. Acho que os três são vermelhos. Olha que fofinhos os carimbos. E aqui atrás tem uma revistinha para colorir. É uma revistinha de colorir e também vem adesivos. Vamos ver. Ai, que lindo. Olha só os personagens. Ah, o personagem que eu mais amo é a Agnes. Eu acho ela muito fofa porque ela adora unicórnios. Eu também adoro unicórnios. Olha o Minion aqui vestidinho de mulher. O Gru. Ah, que lindo. Olha só que legal. Aqui a gente pode pintar. Eu vou fazer alguns carimbinhos para a gente ver como é. O carimbo é bem fácil de abrir. Olha. É só tirar daqui. Olha só aqui o carimbo. Tem um Minion aqui. E vamos ver como ele vai ficar. Eu vou colocar bem aqui. Será que vai ficar legal? Ah, olha que legal. O Minion está correndo. Deixa eu ver qual é o próximo. Deixa eu ver aqui o outro. Ah, é a minha preferida, a Agnes. Vou pegar esse aqui e vamos ver como vai ficar. No da Agnes. Vou apertar bem para ficar bem forte. Ah, ele está dando tchauzinho. Olha que fofinho o Minion dando tchau. Ou então ele está dançando, né? Vamos para mais uma página. Vamos ver quem está aqui. Ah, olha aqui o vilão. Deixa eu ver qual vai ser o carimbo do vilão. Nem vou olhar aqui. Eu vou colocar logo o carimbo. E deixa eu ver. Ah, ele é tão vilão que nem saiu muito legal. Olha só. Ah, mas é muito legal esse kit. O que eu mais gostei de tudo, prima, foi essa casinha da Sofia. Eu também adorei tudo. Mas sabe o que eu mais gostei? O quê? Que eu vou poder voltar a estudar. Logo, logo as minhas aulas vão começar. E eu vou lá para a escola. Ah, eu também. Que legal. E você aí de casa, amiguinho. Você está ansioso assim para ir para a aula? Ou você já está indo para a aula? Se você está ansioso para ir para a aula? Ou já está indo para a aula? Já deixa o seu like aqui. Ah, e não esquece de compartilhar o vídeo com todos os seus amiguinhos, hein? Se você viu este vídeo até o final, escreve aqui para eu saber. Amandinha, eu vi você me dando um beijinho. Beijo. Até o próximo vídeo. Mua! Tchau! Mua!